E partiu, partiu, partiu! Só encaixar agora. Não sei, mas... Aqui, ó. Qualquer buraco desse, viu? Deu certo. Agora é cinco minutinhos... Até o VUCA VUCA, né, Maria? Ama, viu, gente? Isso aqui, ó. Ó! Acompanhe. Vai ser umas duas horas de voo. Chegando lá em Goiânia, eu volto falar com vocês, tá bom? Beijo! Amo vocês demais! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já estou aqui prontinha pra partir pra Goiânia. Acabou! Acabou os dias desse paraíso! Bom dia, mamãe da minha vida! Você tá linda! Bom dia, beijo! Você tá linda pro seu primo? Você tá linda pro seu primo, Miguel? O Miguelrin? Você vai se desaudar do Miguelrin, filha! Você vai se desaudar do seu companheirinho! Ô, seu branqueleso! Ô, seu branqueleso! Ô, seu branqueleso! Ô, seu branqueleso! Que faz quatro meses amanhã É você que faz quatro meses que Deus te abençoe, meu pequenino! Que Deus te abençoe, pequenino! Pésimo! 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 Pésimo!